Olá pessoal, Bia Kicis, hoje dia 17 de novembro, eu quero conversar com vocês a respeito daquele fato que ocorreu ontem no plenário da Câmara, que foi a invasão do plenário por um grupo de pessoas que estavam lá pedindo a intervenção militar. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que quando eu estava lá na hora em que estava acontecendo ali todo aquele tumulto, eu fui informada de que um grupo de pessoas que até então ninguém sabia quem era, tinha quebrado a vidraça do Congresso, entrado ali na marra, tinha até machucado um servidor e estava gritando por intervenção militar. É claro que diante dessas informações eu me posicionei contrariamente, até porque eu sou uma pessoa de formação jurídica e a minha atuação ela é sempre a pautada né, pela legalidade, por mais difícil que seja, não é, por mais que as pessoas me digam que não vai adiantar que as instituições estão aparelhadas e é verdade como estão, não é, mas ainda assim eu acredito que a sociedade civil, é a sociedade livre, a sociedade organizada que tem que reconstruir e resgatar esse país. Por isso, eu inclusive montei né, o meu instituto que é o Instituto Resgata Brasil e convido a você cidadão que também não aguenta mais, que está desesperado com o estado das coisas, como que o Brasil está com o nível de violência, violência da insegurança pública, você que não aguenta mais o nível de corrupção no país, que não concorda com nada disso, né, você está convidado a fazer parte do Instituto Resgata Brasil. Mas eu quero dizer o seguinte, ontem eu não tinha uma visão mais ampla do que estava acontecendo que hoje eu tenho, então eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma reflexão com vocês, tá? Aquelas pessoas invadiram o congresso e foram presas e depois foram liberadas. Eu pergunto para vocês, vocês já viram o culto, MST, os baderneiros de sempre que são apoiados pela esquerda, alguma vez serem presos depois de invadirem o congresso? Sim, porque eles invadem e eu já vi várias vezes, invadem não só o congresso, como invadem as estradas, tocam fogo em pneu, eles invadem as escolas onde nossos filhos estudam, tá? Eles invadem fazendas, propriedades urbanas e rurais. E eu pergunto, alguma vez vocês viram, né, o governo se posicionar de forma firme contra essas pessoas, levar preso e tudo mais? Não, né? Porque eu também não vi, né? Então, gente, o que acontece é o seguinte, é preciso que o Estado seja neutro, é preciso que o Estado trate a todos de forma igual e não é isso que a gente vê acontecer, tá? O que a gente vê é um discurso da esquerda de que os pobrezinhos, né, as minorias são oprimidas e nós somos os opressores. A lei é opressora, então, eles tudo podem. Aliás, até a lei antiterror, né, ela retirou, ela retirou do alcance da lei os movimentos sociais e eu lutei muito contra isso, eu acho um absurdo que movimentos ditos sociais aí possam sair por aí queimando, invadindo, destruindo pesquisas científicas em laboratórios e que nada possa lhes acontecer porque estão motivados por um, seja lá pelo que for, pela doutrinação deles. Então, eu quero dizer pra vocês o seguinte, houve excesso? Pode ter havido excesso ontem, mas os verdadeiros bandidos nessa nação, os verdadeiros bandidos são os políticos que estão tentando dar golpe no povo o tempo inteiro. Ontem, pra vocês terem uma ideia, enquanto eu estava no Congresso, em algumas horas, eu fiquei sabendo de várias pautas, todas elas pra nos sabotar, pra sabotar a sociedade, as pessoas de bem. Então, tem lá o APEC lá, o 3636, né, é o PL lá, do 3636, sobre leniência, em que eles querem anistiar, né, com isso daí, eles querem anistiar o Caixa 2. Tem também o Renan Calheiros aí, que já designou o relator, o Requião, gente, Requião, alinhado com a Glaise Hoffman, tá? Pra botar aí em votação aí o projeto de abuso de autoridade, tá? Que é pra tentar calar as pessoas que estão trabalhando decentemente, juízes, promotores, policiais, delegados, pra calar essas pessoas. Tem também ontem mesmo, no Senado, enquanto eu estava lá, não conseguiram votar numa comissão lá o projeto que trata do fim do foro privilegiado, não houve quórum pra isso, quer dizer, estão gozando da nossa cara o tempo todo, os senadores não se apresentaram pra votar um projeto dessa importância, tá? E fico sabendo também que teve uma audiência do Escola Sem Partido, ali, convocada pela senadora Fátima Bizerra, tá? Que só convocou o pessoal da esquerda e chamou o Miguel Najib pro Marapuca e ele não foi porque ele sabia que era só ele pra falar a respeito do Escola Sem Partido e várias pessoas pra falarem contra, inclusive membros do Ministério Público, que lá mesmo foram reconhecidos como militantes, dona Débora Duprá, tá? Que faz de tudo pra defender invasão de escola, pra defender ideologia de gênero e pra boicotar o Escola Sem Partido. Usa do cargo, usa do cargo de forma indevida para sua militância. Aliás, eu soube que ontem alguém falou, aplaudiu a Débora Duprá pela sua militância. Isso ela deve achar realmente que é um elogio, quando isso é um escárnio, é um escárnio com a nossa cara, com o povo brasileiro e com as instituições, porque procurador da República não pode usar do cargo pra fazer militância ideológica. Bom, então, assim como a dona Débora Duprá faz esse tipo de coisa, os políticos que estão aí fazendo de tudo pra acabar com a Lava Jato, outra coisa que eu fiquei sabendo, trocaram toda a comissão das 10 medidas que vão ser votadas hoje, trocaram todo mundo, isso é uma vergonha, tiraram quem é a favor das 10 medidas, colocaram 13 parlamentares que eram suplentes, passaram pra titular, tudo pra tentar barrar as medidas também, tá? Então, gente, é uma coisa atrás da outra, a gente tá sendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, traído por essa classe política corrompida, tá? E também o Supremo, o ministro do Supremo, quando o presidente que fatiou lá o impeachment da Dilma, tá? Então, assim, o povo está cansado e as pessoas que estavam ontem lá naquele plenário, tá? Elas estavam mostrando isso, que o povo não aguenta mais. É preciso dar um basta a essa corrupção, é preciso dar um basta a esse projeto de infiltração do comunismo no Brasil, tá? Então, esse é o meu recado. Eu não sou favorável à intervenção militar. Eu acho que a gente não tem que ficar pedindo intervenção militar, a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo? E as instituições é que tem que fazer a parte delas quando forem requisitadas. Eu, inclusive as Forças Armadas, né? Dentro do que está previsto na Constituição, tá certo? Agora, nós temos é que trabalhar pelo nosso país. Não adianta me dizerem que não adianta botar faixa, isso, aquilo. Eu vou continuar trabalhando todos os dias, tentando resgatar dentro das instituições as boas pessoas, as pessoas que não foram cooptadas, tá? Isso é o que eu posso fazer pelo nosso país, pelos nossos filhos, tá certo? Lutar contra a ideologia de gênero, contra essa invasão. Por que que não vão prender os invasores? Quer dizer, invadiu o Congresso, tá preso, né? Agora invadiu as escolas, impede que os nossos filhos tenham aulas, que estudem, que tenham um futuro. Roubam o presente e o futuro das nossas crianças e o governo não faz nada. É isso, então? Então, gente, o que eu quero é isso, tá? Eu vou sempre me pautar pela legalidade, pela constitucionalidade. Vou lutar até o fim. Vou lutar sempre. E espero que com isso as instituições se recuperem. A nossa guerra é uma guerra longa, é uma guerra cultural. Nós temos que, pela cultura, pelo estudo, pela conscientização política, nós temos que mudar o nosso país. Não vai ser fácil. É um projeto a longo prazo, mas a gente tem que lutar todos os dias. É isso que eu queria falar pra vocês. Um abraço.